Apesar de beber... Tomou uma hoje? Tomei! Tomei! Tava na rolinha ao mar! Quase dois litros de chope, dois litros! Eita! Quando chegou aí eu devia de 4 litros! Uma praça pra todo mundo na jornada do comércio! Principalmente graças a Araújo! E geraram trigo de cogumínio, ó! Feito de freio e água fria! E Zé Silvério já aprendeu, né? E esse é indispensável! Obrigado!